O que é este ponto de inflexão e como irá afetar o futuro dos produtos lácteos e do queijo em particular? Desenvolvi esta apresentação com o meu colega Julian Melantine que exatamente há 20 anos fundou a New Nutrition Business. A nossa empresa dedica-se ao estudo da indústria alimentar, de nutrição e saúde. Todos os meses publicamos casos de estudo de empresas inovadoras, fazemos análise de mercados e publicamos anualmente as tendências chaves nesta indústria. Contamos com a opinião de especialistas de todo o mundo que nos dão uma perspectiva global. Estou a falar-vos dos nossos escritórios em Glasgow, na Escócia, mas, como podem ver pelo meu sotaque, sou de Portugal. Uma das tendências que identificámos para o ano de 2015 é aquilo que os especialistas chamam da nova fase dos laticínios, a fase 2. Esta fase é caracterizada pelo renascimento dos produtos lácteos como produtos naturalmente saudáveis. Assim, existem duas fases para os produtos lácteos, a passada e a futura, a fase 2. No passado, as empresas investiam em desenvolver produtos lácteos com baixo teor em gordura e em fortificá-los com ingredientes externos, como esteróis vegetais e ômega 3. Eram comercializados quase como medicamentos e não tanto como alimentos. No entanto, na nova fase, a fase 2, a fase futura, todo o investimento é em comunicar as propriedades naturais dos produtos lácteos. Ingredientes que existem naturalmente nestes produtos, como a proteína, o cálcio, vitaminas e minerais, e que os tornam produtos saudáveis por si só. Outra estratégia associada a esta nova fase é trazer produtos e formatos de outros mercados e introduzi-los no mercado local, onde são novos e diferentes. Esta estratégia está por trás do sucesso global do iogurte grego, que hoje em dia até na China se pode encontrar iogurte grego. Toda esta revolução na indústria dos laticínios está associada aos recentes descobrimentos científicos que põem em causa associações negativas entre os produtos lácteos, a gordura e riscos para a saúde. No entanto, irá demorar algum tempo até que os consumidores mudem e alterem a sua imagem das gorduras. E porquê é que a gordura ganhou esta reputação tão má entre os consumidores? Tudo começou nos anos 60 com o Dr. Ansel Kearse, que podem ver na primeira capa da Time, e que publicou um estudo relacionando dietas em alimentos gordos com o risco de doenças cardiovasculares. Esta ideia predominou e as sugestões e recomendações dadas por governos e nutricionistas sempre foi para que os consumidores reduzissem o seu consumo de gorduras e de alimentos ricos em gordura. No entanto, como podem ver na última capa de 2014, toda esta ideia e toda esta mensagem, este dogma, está a mudar. E a mensagem que se vê, consuma manteiga, é totalmente diferente. E ainda por cima, manteiga, um dos produtos lácteos com maior teor em gordura, como sabemos. Uma das empresas que já está a tirar vantagem desta nova imagem da gordura é a Nossa. Não a Nossa, mas a Nussa. Uma empresa norte-americana que comercializa iogurtes ao estilo australiano. O que é que é o estilo australiano? É usar leite integral, leite inteiro, para fazerem os seus iogurtes. Assim, não há redução da percentagem de gordura e os seus produtos são extremamente cremosos e com uma textura muito saciante. O que estará por trás do seu sucesso, que em 5 anos atingiram os 100 milhões de dólares em vendas. E o que é que tudo isto tem a ver com o queijo e com o ponto de inflexão do queijo? Bem, o queijo foi uma das vítimas de erros que nutricionistas e cientistas fizeram durante anos. Nomeadamente, por considerarem alimentos nas suas peças individuais, nos seus nutrientes individuais, em vez de um puzzle completo de alimentos por si só. Assim, apesar de certos nutrientes terem efeitos no nosso corpo quando isolados, não significa que quando fazendo parte de uma matriz, esses nutrientes tenham o mesmo efeito. E isso passas exatamente com o queijo. Um dos muitos estudos que têm contribuído para esta revolução em relação à imagem do queijo e para boas notícias dos amantes do queijo também, é um estudo norueguês que não encontrou evidências relacionando o consumo de queijo ao ganho de peso. Antes, pelo contrário, o consumo de queijo foi associado, em tanto homens como mulheres, a um peso estável, mantido mais facilmente e durante mais tempo. O sal, motivo de preocupação para muitos consumidores e que nós sabemos é parte integrante do processo para desenvolver queijo, é também algo que decidimos perguntar aos especialistas a sua opinião. E a conclusão é que, de facto, se as preocupações em redor do sal estão associadas ao seu efeito na pressão sanguínea e no risco de doenças cardiovasculares, então temos de olhar para o efeito do queijo nestas condições. E o que é verdade é que o queijo não tem um efeito negativo na pressão arterial e também não parece estar associado ao aumento de risco de doenças cardiovasculares. Portanto, o seu conteúdo da sal não é motivo para preocupação nesta perspectiva. Associado a estas novas evidências científicas, está também uma maior atenção por parte dos meios da comunicação social acerca dos queijo e dos benefícios que este pode ter para a saúde. Afinal, é sabido que há muitos amantes de queijo que se retraiam um pouco no seu consumo devido aos riscos para a saúde que pensavam estar associados com este alimento. E, como podem ver, em vários países, em várias línguas, o queijo tem sido promovido como um novo alimento, como algo saudável e com benefícios que anteriormente não se pensavam existir. Para além de todas estas boas notícias para quem gosta de ter o seu queijinho durante o dia, é que há um enorme potencial para desenvolver este produto nos mercados da América do Sul e América Central. Como podem ver, em países como o Brasil, o México e a Colômbia, o consumo de queijo está muito abaixo da média de outros países europeus e também outros países da América do Sul, como a Argentina. Por isso, há uma oportunidade para inovar e aumentar este consumo de queijo per capita. Curiosamente, em França, como podem ver no topo, e eu experienciei pessoalmente enquanto estive lá a trabalhar nos nossos escritórios, o consumo de queijo é dos mais elevados. E, curiosamente também, a taxa de obesidade e de doenças cardiovasculares neste país é das menores na Europa. Por isso, se calhar o queijo não fará assim tão mal. Mas esta oportunidade futura, este potencial para que as empresas lácteas e não só possam aproveitar a nova imagem do queijo, deve ser feita de uma forma inteligente. Os consumidores não vão consumir mais queijo se lhes for oferecido em blocos e em fatias um formato aborrecido e tão tradicional. Não. É preciso inovar no formato e oferecer aquilo que os consumidores querem e procuram. Algo prático, conveniente, saboroso e saudável. E foi isso que a empresa Sargento, nos Estados Unidos, fez. Desenvolveu um pequeno snack, um tabuleiro para o lanche ou para o snack a meio da manhã, que tem cubinhos de queijo, nozes e frutos secos de outro lado. É um produto conveniente e também satisfatório e delicioso. Esta oportunidade está em aberto e, se não for feita por empresas lácteas e de laticínios, pode ser feita também por outras empresas noutros segmentos da indústria alimentar, como é o caso da Love Beats, que é uma empresa que se dedica a comercializar produtos à base de beterraba e que, este ano, incorporou cubos de queijo no dos seus snacks. Novamente, um pequeno tabuleiro que oferece beterraba, queijo e bolachinhas de água e sal. Portanto, se esta oportunidade não é aproveitada por uns, será, mais cedo ou mais tarde, aproveitada por outros. Para quem estiver interessado em alguns dos dados científicos que apresentámos, aqui está uma lista das referências. E assim termino a minha apresentação. Desejo-vos todo o sucesso e agradeço o convite para participar neste congresso e também a vossa atenção. Muito obrigado e até à próxima! Até a próxima! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!